A Jaqueline Mendonça está na cidade de Bonópolis. Vamos começar com a Jaqueline, porque no final de semana, o principal suspeito de matar as duas crianças, ele morreu em troca de tiros com a polícia. Jaqueline, bom dia para você. Ou seja, um foi preso e o outro foi morto. Como é que está o clima na cidade depois dessa ocorrência? Bom dia, Loares. Bom dia, amigos de casa. A cidade tenta recomeçar depois de cinco dias de muita aflição, de muito medo, porque ninguém sabia onde estava Reginaldo. A população ainda continua comovida. Várias pessoas estão aqui na casa dos familiares para dar aquele apoio, aquela palavra de conforto. Mas ontem, por volta de nove horas da manhã, depois de dias, a polícia cercando o assentamento Plínio Arruda, lá na cidade de Amaralina, onde o Reginaldo morava, as suspeitas da polícia foram concretizadas aí. Realmente, ele estava lá nesse assentamento. Eles começaram a roçar o mato, a cortar o mato, para melhorar a visão, para eles conseguirem enxergar alguns metros à frente. E na hora que eles podaram lá, os últimos matos lá, do nada o Reginaldo surgiu com o facão na mão. Os policiais teriam falado para ele que era a polícia, que era para ele se entregar. Ele disse que não ia se entregar, foi para cima da polícia com esse facão e os policiais, então, atiraram contra ele. De imediato, também, os policiais levaram ele para o hospital municipal, aqui na cidade de Bonópolis, mas não demorou muito o Reginaldo morrer. O corpo foi levado para o IML de São Miguel da Araguaia e o corpo ainda está lá. A informação que a gente teve é que ele vai ser enterrado num distrito próximo a Bonópolis, mas também não tem previsão. O corpo ainda não foi liberado. Isso, para a família, resolveu em partes, né? Porque a polícia também prendeu um segundo suspeito. Ele é aquele amigo, que também era amigo do Reginaldo e também é amigo da mãe das crianças, conhecida aqui na cidade como Tezinho. Ele é quem aparece na imagem de segurança com o Reginaldo na garupa da moto. Foi ele que trouxe o Reginaldo lá de Amaralina, do assentamento, até aqui na cidade de Bonópolis. Juntos, eles param em um bar e bebem, né? E o Reginaldo, a informação que a gente tem é que ele sai sozinho e esse amigo dele foi identificado, ouvido pela polícia e foi liberado. Porém, a polícia viu outros indícios e na véspera da morte do Reginaldo, a polícia foi até o assentamento e esse amigo foi preso e ele continua preso. A polícia está investigando a participação dele. Talvez não, até então, nada informado em relação aos assassinatos, mas a polícia quer saber se ele sabia, se isso era um plano realmente do Reginaldo e também, né, outras hipóteses aí que a polícia também não divulgou. Ele continua preso, a polícia diz que outras pessoas também podem ser indiciadas ou por facilitar ou por participar. A polícia não quis entrar em detalhes, né? Aqui na cidade, a própria família também não se sente confortável com apenas a morte. Eles querem aguardar a investigação porque outras pessoas podem estar envolvidas e a família quer saber quem são essas pessoas, né? Eles têm medo de que essas pessoas venham até aqui à casa e façam mal a elas. Nós estamos aqui... Vem cá, seu Reginaldo. Aqui a gente tem conversado muito com a família, tem ficado muito tempo aqui com eles. Seu Reginaldo, ele está no lugar de avô das crianças, né? Edvaldo. Edvaldo. Eu sempre errei o seu nome, Edvaldo. Seu Edvaldo está no lugar de avô. Ele é casado com a avó das crianças há 10 anos, né? Então, a criança mais ali já tinha 7. Então, essa é a figura de avô que ele tem. Um homem que era muito amoroso. Eu quero saber uma coisa do senhor. Como é que está a família nesse primeiro dia aí, depois da morte do Reginaldo? É bom dia para o senhor. Rapaz, é... A gente teve um alívio assim porque pegou, né? Mas a família está arrasada. Coração partida. E vai demorar passar. Isso aí vai demorar a gente esquecer. Porque os criancinhos... Vocês acreditam que tem mais gente envolvida? Rapaz, é o seguinte, né? Eu não... A gente fica sem palavras, né? Deixa eu ver o que diz que tem um detido, né? Vamos ver o que é que ele faz, né? Se é só os dois mesmo, né? Mas a gente acredita na justiça de Deus, né? Então, esse homem que está preso aí também, vocês conheciam ele? Eu não tenho conhecimento. O senhor não? Seu Edvaldo, a sua enteada, né? Ela está mal ainda com a perda dos filhos. Mas como é que está para viver aí na casa de vocês? Para dormir? Como é que estão sendo as noites? Nós ainda não esquecemos, não. Está sendo muito difícil. Ontem mesmo eu fui dormir já umas duas horas da madrugada, né? Concei o treino. O senhor tem filho pequeno com a dona Aline? Tem sobrinhos? A gente que tem filho pequeno, a gente pode imaginar também que isso poderia ter acontecido com a gente também, né? Que dói mais, né? Que dói mais, é. Qualquer um, né? A mãe está mais confortada? Mais aliviada, mas é um treino que não passa na cabeça fácil, não, né? Vocês têm medo de supostos comparsas, né? Pessoas que... É, no trem que a gente fica, né, em dúvida, né? Sem saber o que falar, né? Mas procurar o que aconteceu e não acho a justificativa, né? Aqui é uma meninada na porta da casa do senhor, é filhos, cointeados, netos. Tem um buraquinho, dois buraquinhos aí da saudade das crianças? Ah, não, o coração está arrasado. Muita falta. Muita falta. Saber que duas criancinhas daquela. Qual é a principal lembrança que o senhor vai levar dos seus netinhos? A lembrança era deles correndo aqui, marrando menino, andando de bicicleta, porque eles gostavam muito, né? Aí eles chegavam aqui de manhã, chamavam para ir para a escola, os outros. Eles iam, vinham, voltavam no meio-dia junto com ela. Aí a mulher que do lado aqui, do Silvano, tinha dois meninos, tinha um menininho que estudava lá, e outro maiorzinho, ela ia buscar e eles iam junto, todo dia. Aí eles iam, almoçavam, encostavam aí, tomavam o café, comendo uma bolachinha e ia para trás. A gente falando de criança e um monte passando aqui atrás do senhor, é normal assim, né, aqui na casa do senhor? Pois é, aí a gente fica até sem palavras, né, procurar o que aconteceu, né, porque é um trem que a gente não consegue entender, né? Pois é, a morte do Reginaldo, ele via em parte, né, porque as pessoas têm medo, a família tem medo, já que tem essa pessoa presa, outras pessoas também podem ser chamadas até a delegacia para depor. A suspeita da polícia foi confirmada, ele realmente estava lá na área do Plínio Arruda, que é um assentamento a 36 quilômetros daqui, né, onde estamos, e lá é uma área, assim, muito grande, eu acredito que seja maior do que a cidade de Bonópolis. A distância de uma casa para outra chega até 800 metros, e entre uma casa e outra tem mata fechada, né, e foi em um desses locais, entre uma casa e outra, que o Reginaldo estava escondido. A polícia sabia que, a polícia acreditava, né, que a intenção dele era chegar até a casa de um amigo, uma casa que estava fechada lá no assentamento. E o assentamento é uma área muito bonita, com muitas matas, muitas árvores e também muita água, né, então foi nesse local, ele conseguiu tomar água, ele conseguiu se alimentar, ele que era um homem mateiro, acostumado aí a trabalhar para madeireiras, né, derrubando árvores, então ele era um homem que conhecia bem a área, então ele passou tranquilamente, bem, segundo a polícia aí esses cinco dias, mas reagiu, foi com o facão para cima dos policiais, e ele acabou sendo morto, viu, Oloares? Aí, Jaqueline Mendonça está na cidade de Bonópolis, e daqui a pouco ela volta a falar com a gente, trazendo mais detalhes desse caso que chocou não só a cidade, não só o Estado, mas o Brasil inteiro acompanhando, né, infelizmente, essa tragédia na cidade. Obrigado, Jaqueline, por enquanto.